Bom, galerinha, vocês pediram demais a série do Caruto de volta Então, velho, vamos arrebentar o botão de gostei, galerinha Sério, deixem muito like mesmo pra série continuar Porque senão ela vai continuar como estava, galera Não vai ter mais vídeo do Caruto, hein Então, meu, eu fiz essa nova temporada, essa nova história com o Caruto E eu espero que vocês deixem o like agora no vídeo, ó Deixem o like agora e comentem Caruto, fica pra série continuar, beleza? Então, meu, só vai depender de vocês pra série continuar Então, manda pro seu amigo, pro seu amigo, pra todo mundo Pra série realmente continuar, beleza, galerinha? Então, arrebentem o botão de gostei, se inscrevam no canal E também ativem o sininho, porque só vai depender de vocês Pra série continuar, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo Bom, isso pode parecer até um pouco estranho, né, pai? Mas... Eu tô aqui pra um propósito maior Eu tô aqui pra fazer uma coisa maior ainda Do lugar da onde eu venho Tá tudo... Tudo destruído Tudo acabado Tudo... Sei lá, eu sou... Eu não queria que as coisas fossem assim, mas... Eu sei que... O vovô... O Sasuke... Todo mundo fez tudo isso... Pra... Pra salvar o mundo ninja Porque tudo tava uma verdadeira catástrofe E aqueles Otsutsukes... São umas pessoas muito más Mas muito más mesmo! E eu tô aqui agora pra aprender com você Com o vovô Algumas maneiras pra derrotar eles Porque... Aonde... Aonde eu venho Nem você... Nem o vovô... Nem o Sasuke... Nem ninguém aguentaram Ninguém de vocês aguentaram a luta contra os Otsutsukes E basicamente... O mundo ninja não existe... Naquele outro lugar Então... Eu tenho que fazer alguma coisa Pra ajudar lá Eu tenho que voltar àquele lugar Mas... Eu tenho que voltar mais forte Eu preciso ficar mais forte aqui Pra conseguir derrotar eles lá no futuro Então eu tô aqui pra te pedir ajuda, papai Eu sei que... É até meio estranho Porque você é apenas uma criança aqui Você... Eu nem existo aqui nesse lugar ainda, mas... Quando eu existir Vai ser algo Que eu vou mudar o mundo Eu vou mudar o lugar da onde eu venho Da linha temporal que eu venho Então se você puder me ajudar, papai, por favor Isso é muito bonito Mas eu quero que você saiba Que o seu pai tá ouvindo aqui E ele quer falhar com você Mas eu não vou deixar você conversar com ele Ai meu Deus Você precisava ver a cara de ele Você precisava ver as coisas que ele consegue Que ele consegue te ensinar Mas eu não vou deixar Porque você não merece isso Bom, não sei se você percebeu Mas eu tô falando só com o meu pai O que? O que? Como? Como eu vou te... Como? É... Pode ser que no futuro a gente não tenha conseguido derrotar os outros tutsuks Pela grandeza que eles ficaram Mas a gente conseguiu algumas coisinhas Filho É você mesmo? Sou eu, papai Eu vim... Meio... Eu usei algumas habilidades do meu olho universal Pra voltar até essa época Pra aprender com você Com... Com o vovô Eu preciso aprender coisas Pra derrotar os outros tutsuks, papai Digamos que... Do lugar onde eu venho Da dimensão de onde eu venho Tudo é diferente Então eu tô aqui, papai Pra aprender com vocês Eu sei que vai parecer até estranho Mas eu vou ajudar vocês Na luta contra os outros tutsuks daqui E quando eu voltar Pra onde eu venho Tudo vai ser diferente Foi muito ruim Eu ter que fazer as coisas que eu fiz Mas eu vou ajudar você, papai Bom Eu não posso interferir por enquanto Eu tenho que esperar O vovô Boruto fazer tudo Que ele tem que fazer Todas as mudanças Que ele tem que fazer E te salvar E aí sim Vai começar a minha missão Então, papai Quero que você saiba Que eu vou fazer tudo Pro mundo ninja Da onde eu venho Ficar igualzinho Como tá nesse lugar Pra ficar exatamente Como tinha que ser Agora Eu vou te deixar sozinho E eu espero Que você possa pensar Nessa proposta Que eu te fiz Papai, tá bom? Tá bom, filho Eu sei que você vai conseguir Eu sei que você pode conseguir Eu sei que esse não é o nível máximo Do seu poder Nesse chakra azul Como você sabe disso, papai? Eu nem mostrei nada Do que eu posso fazer Com o meu chakra azul É, mas eu consigo sentir em você Eu sei que eu acho Que você já conseguiu O chakra universal Né, filho? Como? Que você sabe disso? É, você esquece Que eu sou o seu pai, né? Eu consigo saber Algumas coisas sobre você Agora vá, filho E quando os ototsukes Vierem pra essa época Você vem até a gente Tá bom? Tá bom Papai Até depois Até depois Bom Foi difícil Foi bastante difícil Mas O meu pai entendeu O que eu quis dizer pra ele Eu preciso lutar aqui Pra saber como derrotar Os ototsukes da minha época Do meu Da minha linha E eu vou fazer de tudo Pra isso acontecer É só agora Eu tenho que esperar Eu tenho que esperar Só a luta contra os ototsukes Eu preciso começar Aí sim Eu tenho que estar preparado Então até isso acontecer Eu tenho que treinar O meu chakra Do olho universal E pra isso Eu preciso Dar o meu melhor Usar todo o meu chakra Tudo que eu tiver Ainda não tá certo Não tá certo Não tá certo Eu preciso Concentrar todo O meu chakra Do olho universal Eu preciso Treinar mais Esse totem Esse totem Devia me ajudar Ele tem poderes Especiais Mas eu não tô conseguindo Combinar isso Ai Que droga Que droga Eu não sei Se isso faz alguma coisa Também Eu não sei Ai meu Deus Eu só que achei Que isso iria me ajudar Me ajudar A me Ficar mais forte Eu consegui O chakra universal É a coisa que eu mais preciso É a coisa que eu mais Preciso Mesmo Só que eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Ai meu Deus do céu Se Se o meu pai Ou meu avô Soubessem Como eles eram Da onde eu venho Como eles eram Diferentes Até as cores Deles eram diferentes As cores das roupas As cores do cabelo Tudo Tudo era diferente Tudo Tudo Só que aqui Eu tenho a chance De salvar eles Eu só preciso Aprender a como Dominar esse poder Dentro de mim Que droga Que droga Que droga Deixa eu tirar Tudo isso Eu acho que eu não Sou forte o suficiente Eu acho que eu não Vou ser forte o suficiente Pra salvar eles É claro que você vai Hã? Vovô? Oi caroto Tudo bem? Aonde? O que você ouviu? Eu ouviu o suficiente Você falando Que eu E o Saruto Éramos diferente Da onde você veio Eu senti isso Quando Eu te encontrei No telhado Da casa do Sasuke Do tio Sasuke Eu só quero Te falar Obrigado caroto Você sabia De bastante coisa Que vai ajudar Muita gente E eu quero Que você saiba Que a gente Vai te ajudar A salvar A sua época A sua linha temporal Eu só Quero te falar Uma coisa Pra você Confiar em você Mesmo caroto Você é um jovem Muito habilidoso Muito forte Talvez o mais forte Que eu já conheço Em todo esse mundo E Você não precisa Ficar dormindo Aqui fora Você não precisa Ficar sozinho Aqui Você também Tem uma família Caroto Bom Eu não sei Como o meu Da sua época Era Se eu Era seu amigo Se eu Era parte Da sua família Realmente Mas quero Que você saiba Que aqui Você tem uma família E você vai Lutar junto Com a gente Então Pode ficar Na nossa casa Pode ficar Com a gente E pode treinar Com a gente A gente vai Te ajudar A fazer coisas Que você Nem imagina Caroto Então Para Com isso Vamos lá E a gente vai Conversar Sobre esse totem Sobre essa nova Forma que você Quer dominar Talvez eu possa Te ajudar Com essa nova Forma Porque Eu também Tenho uma nova Forma Vovô Você não faz Ideia Como isso é Importante Pra mim Obrigado 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 Sério De coração Obrigado Eu sei que juntos A gente vai conseguir A gente vai conseguir Derrotar esses Otsutsukis aqui E aí sim Eu vou voltar forte O suficiente Pra derrotar eles Lá Vovô Muito obrigado Por toda essa confiança Em mim De verdade Muito Obrigado 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 Obrigado